O Senhor vem, e eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade, e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida à claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde, e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua, é por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. É com esse poema lindo, do Espírito Alta de Souza, do livro Parnaso de Alentúmulo, que nós iniciamos as nossas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo nesse dia, desejando que estejam todos os nossos irmãos com muita saúde e muita paz nos seus corações. Nós abrimos o Evangelho no capítulo 1º, Não vim destruir a lei, subtítulo A Nova Era, item 9, de um espírito israelita, em 1861. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jurar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita a que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura. Ele abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Muito bem. Não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Está muito claro aqui para nós, não é? Porque em todas as grandes mudanças que houveram na nossa sociedade, na evolução da nossa sociedade, sempre foi com muito sacrifício, com muita dificuldade. Sempre foi assim. As grandes massas, na maioria das vezes, fixadas no horizontalismo da vida, sem querer fazer grandes sacrifícios, exigiram de alguns poucos, muitas dores, muita luta, muito sofrimento. Recordemos o nosso codificador, Hipólita Eleon de Nizar Rivaio, nosso Allan Kardec. As dificuldades que ele teve a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. As perseguições, as dificuldades que ele teve junto, inclusive, das pessoas que eram mais próximas. Aqueles que estavam junto dele, no início dessa obra magnífica, esplendorosa. Que como nos diz aqui, ah, como diz esse espírito israelita, não é? É o futuro de todas as religiões. É o futuro moral da nossa humanidade. Então não vai ser muito simples essa mudança. O próprio codificador, na sua obra, ele nos dá informações da progressão dos próprios mundos. Ele nos fala que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. E que está em mudança para um mundo de regeneração. Então, por ali, nós podemos avaliar as dificuldades que nós estamos enfrentando no momento. E as que nós ainda iremos enfrentar. Todas necessárias para o nosso aprimoramento. Nenhuma delas, nenhuma dificuldade que virá para nós vai ter como objetivo nos destruir. Pelo contrário, sempre nos tornar alguém melhor. Naquele eterno vir a ser alguém melhor a cada dia. Então as dificuldades são provas que Deus dá aos seus filhos. Para que eles possam evoluir. Não podemos ficar acomodados, como já ficamos tantas vezes no passado. Quanto trabalho a gente deu nesses grandes revolucionários do passado. Que vieram em nome de Jesus e o próprio Cristo. Realizar tarefas muito difíceis juntos de nós. Então agora nós estamos fazendo parte desse momento da mudança. Somos os trabalhadores da última hora, nos últimos minutos. Lembrando da mensagem desse Espírito israelita do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A gente lembrou de um texto muito bonito do livro Justiça Divina. Onde Emmanuel, através da mediunidade do Chico. Ante os mundos superiores, em reunião pública, 21 de agosto de 1961, quase 59 anos. Ele nos diz assim. Quando nos referimos aos mundos superiores, recordemos que a Terra um dia formará entre eles por instância divina. No entanto, não podemos aliar-nos do preço que pagará pela promoção. Há um preço a ser pago. Não é de graça. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta, rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Isso nos diz Emmanuel, 1961, poucos anos atrás. 59 anos atrás, através da mediunidade do Chico. Nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta. Olha que interessante. O ódio se avoluma, se multiplica. A gente pode pensar assim. Ah, mas o ódio tem um fim. Ele é degradável na natureza, como um sabão biodegradável, que não gera maiores malefícios no meio ambiente. Não, não é assim. O ódio não é degradável. Ele permanece. Ele se avoluma. Ele envolve a psicosfera do planeta e serve para alimentar os focos de desentendimento. Serve para alimentar os focos de vícios. tenta obstar o crescimento moral e espiritual da nossa humanidade. Só que no momento em que o próprio planeta, por desígnios divinos, chega no momento em que ele tem que se modificar, dar um passo além na evolução dos mundos, ele vai ter que se depurar dessas nuvens negativas da sua psicosfera. E aí, como ficamos nós? Não estamos passando um momento muito difícil? Será que também não é por causa disso? Estamos procurando melhorar a qualidade das nossas emoções, dos nossos pensamentos? Como estão sendo as conversas com as pessoas amigas, com os nossos irmãos, com os nossos familiares? O que estamos desejando em relação ao próximo? A qualidade das nossas emoções é que vai qualificar a psicosfera de cada um de nós e que vai ajudar ser positiva a for a sanear a psicosfera do planeta. Temos que fazer a nossa parte. No livro O Céu e o Inferno, aonde, na reunião pública, no Grupo Espírita da Prece, lá do Chico Xavier, em 1961, Emmanuel ditou essa mensagem, ele se baseia numa mensagem muito bonita de O Céu e o Inferno, não é? No capítulo terceiro, no item sete, onde nós vamos encontrar assim. Agora, é o progresso do Espírito. Então ele diz assim, o progresso dos Espíritos é o resultado do seu próprio trabalho. Mas como eles são livres e trabalham para o seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, segundo a sua vontade, eles apressam assim ou retardam o seu próprio progresso, o que vale dizer a sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros se arrastam por longos séculos nos lugares inferiores. Eles são, portanto, os próprios artífices da sua situação feliz ou desgraçada. Segundo essas palavras do Cristo, a cada um, segundo as suas obras. Cada espírito que fica atrasado só pode lamentar-se a si mesmo, como aquele que avança tem todo o mérito do seu progresso. A felicidade que conquistou tem assim maior valor aos seus próprios olhos. Olha que interessante. Agora nós vamos juntar essa mensagem contida no livro Céu e Inferno de Kardec e vamos novamente no livro Justiça Divina nos inspirar nessa frase. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Aí como é que fica? Pode parecer contraditório, não é? Porque Kardec está dizendo aqui na sua obra que os espíritos que se adiantam conquistam a felicidade antes daqueles que vivem na iniquidade, no crime, nos vícios. Esses retardam. mas aqui no nosso planeta nesse momento nós somos todos espíritos retardatários, não somos? Nós somos todos irmãos, não estamos vivendo numa época de oportunidades tremendas que o nosso planeta nos dá? Então quem de nós a gente pode dizer olha esse é feliz, já foi adiante, esse ainda é muito atrasado. quem de nós? Lembrando uma visita que Chico Xavier fez ao Carandiru, aquele enorme presídio que havia em São Paulo, hoje não existe mais, quando ele estava visitando o presídio, o diretor do presídio o acompanhava e disse para ele olha, nós somos tantos presidiários que estão aqui no momento. E aí lá pelas tantas o Chico pede assim, faz uma pergunta, né, que deixa surpreso o diretor do presídio. Quantos somos mesmo aqui? Ele se incluiu. porque nós sabemos que ele mesmo disse, não é, que poderíamos ser qualquer um de nós que estaria lá. Talvez nos tenha faltado a oportunidade. Então estamos todos sujeitos às leis de Deus de causa e efeito, ação e reação. Todos somos responsáveis pela psicosfera de ódio que ainda envolve o nosso planeta. Os nossos maus pensamentos fazem muito mal. Não só para nós, mas para toda a nossa humanidade. Então vamos nos qualificar, vamos pensar melhor, vamos agir melhor a cada dia, vamos nos lembrar de Jesus, dos seus ensinamentos de dois mil anos atrás que tinham por objetivo nos tornar seres melhores. Amar a Deus sobre todas as coisas de todo o nosso entendimento é a primeira lei, segundo Jesus, e amar o próximo como a si mesmo. Amarmos uns aos outros como ele nos ensinou amar. Essas são lições que o Espiritismo nos traz de volta, o cristianismo redivivo. Na última frase do capítulo que a gente leu aqui no Evangelho, foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. O futuro das religiões. o Espiritismo veio para abrir caminho num momento muito difícil. Abriu uma clareira numa atmosfera muito pesada na Europa do final do século 19. A sua árvore evangélica foi transplantada para o nosso país, para o Brasil, que tem como missão ser a pátria do Evangelho. Mas ele não vai ser a pátria do Evangelho enquanto nós não nos evangelizarmos, enquanto não dulcificarmos o nosso coração, não fizermos da caridade, da fraternidade, da ética, dos bons costumes, da moral, enfim, a nossa bandeira de trabalho no nosso dia a dia. Temos que começar por nós, porque o país, o Brasil, é cada um de nós, os brasileiros, que renasceram nessa pátria maravilhosa, nessa terra de grandes possibilidades. Não desanimemos. Jesus está no leme. Não vamos perturbar o nosso coração. Tenhamos confiança, fé, fé no futuro, fé no presente, na vida. Somos o resultado, o produto de todas as nossas oportunidades passadas. Encontramos no Espiritismo o consolador. aquele que vem, que nos esclarece de onde viemos, o que fizemos, para onde iremos. Nos dá base sólida, uma fé que pode encarar frente a frente a razão em qualquer momento, em qualquer época da humanidade. O que queremos mais? Privilégios não teremos. temos encargos, trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho. Assim como disciplina, disciplina e disciplina no nosso dia a dia. Nos disciplinar e trabalhar para nos tornarmos um ser mais fraterno, mais humano, mais cristão. sem nos esquecer que seremos reconhecidos pelo muito que fizermos para nos melhorarmos moralmente. Então, sem desânimos, não vamos deixar que nuvens de tristeza, de melancolia, possam ganhar força nos nossos corações. não vamos deixar que a solidão possa pesar na nossa psique. Não, meus irmãos, nunca estamos sós. Mesmo quando não temos companheiros de caminhada, encarnados juntos de nós, nós temos espíritos que nos acompanham, verdadeiros anjos de guarda, sempre prontos a nos inspirar. E eles estão à distância de uma prece. Essa é a distância, de uma prece. Mas uma prece que fale assim, Senhor, ampara, ajude. Senhor, aqui estou. Essa é a distância. Difícil de ser percorrida, talvez para um coração mais vaidoso, prepotente, mas não para aqueles que estudamos essa doutrina de libertação, aqueles que temos oportunidade de abrir o evangelho, reler as passagens morais do Cristo, e ver tantas explicações que os espíritos da comunicação, nos passam para refletir. Nós já não podemos mais nos queixar. Vamos trabalhar. Trabalhar para nos renovar e nos melhorar sempre. E assim que esse período de dificuldades passar, nós todos vamos nos reencontrar, vamos poder retomar as nossas tarefas juntas na nossa casa espírita, no nosso hospital de almas, em que somos tanto necessitados todos nós. Certamente não irá demorar muito esse tempo. Confiemos, entregamos o nosso coração a Jesus, nosso mestre, aos benfeitores espirituais do nosso país, rogando a ele sempre que nos protejam, nos amparem a todos, pois todos somos irmãos, todos necessitados uns dos outros, todos necessitados da misericórdia do Pai. Fraterno abraço no coração de todos, fiquemos com Deus hoje e sempre. Amém.